Mozzarella de búfala dentro do abacate. Abacate? Farinha, ovo, farinha de rosca, frita. Não parece um ovo de dinossauro? É um casamento entre burrata e o abacate. Será que vai dar certo esse casamento aí? Com o cuidado que eu tive, né? Eu já comprei esse abacate aberto porque eu não ia ter certeza se o buraco, ele seria compatível com o tamanho da bola da burrata. Tá, vai ser. Nesse caso, a semente tem o mesmo tamanho. Então eu já sei que vai funcionar. Olha lá, olha lá, olha lá. Nasceu, vai nascer, amor. Pronto. Agora o meu medo é o quê? É tirar a casca de fora. Tem que tirar a casca antes de pôr a mussarela? Tem que tirar a casca antes, entendeu? Só que o que acontece... Ai, tá fácil. Eu vou fazer assim, ó. Parece como que ele quer mesmo ficar sem pele. Ele quer ficar peladão, amor. Ele quer ficar peladão, ó. Olha só que satisfatório esse aqui. Esse saio que é uma beleza, hein? Olha. Achei que ia demorar 10 anos, ó. Ó, amor. Nossa, tá saindo tudo de uma vez. Ai, que delícia, vai. Meu cara, camarada. Olha. Agora nossas burratas. É. Só tacar no meio, né? Pelo que eu entendi. Gente, como vocês puderam ver, a burrata é um pouco cara. Então é bom dar muito certo isso aqui. Peraí, vamos medir qual das bolas funciona melhor. Você vai precisar uma. Só uma? Ela não nasceu pra ficar aqui dentro? Ela nasceu perfeita pra ficar aí dentro. Meu Deus. Peraí, ó. Vamos ver. Que nem sua boca com a minha, amorzão. Nasceram pra ficar juntinhas. Amor, isso é a época de obra, eu vou te falar, hein? Peraí, ó. Olha lá. Olha lá. Oh, yeah. Ovo de pasta. Boa. Agora a gente vai preparar o ritual, que vai fazer assim, ó. Mergulho, mergulho, mergulho. O que que vem no primeiro que a gente viu? Ovo. Farinha de trigo, amor. Tá. Ela coloca bastante, porque a ideia é que essa melecança que a gente vai fazer agora, ele vai entrar como se fosse cola, entendeu? Eu vou abrir três ovos aqui no meio, porque eu acho que seria mais ou menos a cola que a gente vai precisar pro tanto que a gente tem aqui de abacate, entendeu? Ok. Dois. Agora mais um, mais um último. Pronto. Três oião. Três, três ovos. Agora aqui, ó. Farinha de rosca tradicional, tá? Porque é ele que vai dar o croque-croque. Ah, dois tipos de farinha. Dois tipos de farinha. Dois tipos de farinha. Dois tipos de farinha, então, cara. Agora eu vou falar uma dica que é inegável que vai fazer a diferença nessa receita. É. A gente vai deixar esquentando o óleo antes de fazer plá, 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 porque senão ele vai ficar lamacento. Tá, então vai lá esquentar o óleo. Gente, é pro imersão e o óleo tem que estar bem, 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 bem quente. Então, ó. Taca de óleo. Vai uma garrafa de óleo. Que delícia. Quando você tiver lamaçando o ovo lá, aqui vai estar esquentando o óleo. Exatamente. Aí quando tiver bem, bem, bem quente, lamaça, bum. Calma a ansiedade, gente. Gente, eu tô num pré-preparo pro sucesso acontecer, entendeu? Seguro, periquinho. Paciência. Última parte do pré-preparo é colocar aqui, ó. Pra quando eu fritar, já colocar aqui e tirar a parte do excesso do óleo, entendeu? Secância. O óleo já tá pronto. Então, ó. Vou bater o ovo, porque a gente já vai fazer aquele plá, 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 plá. E aí todo mundo já sabe, né? É normal, sem dúvidas. É, é do jeito que você faz qualquer empanado, eu acho, né, amor? Nossa, o abacate. Primeiro é na farinha de trigo. É na farinha, porque eu vou secar ele, tá vendo? Aham, tá. Ah, é pra absorver toda a molhança do abacate. Isso. Tá. Agora a parte da meleca, que você odeia, que eu sei. Eu não gosto muito de pôr a mão na meleca, mas ficar só olhando pra mim, tô nem aí, não. Tá nem aí, amor. Ó, então a farinha e o ovo fizeram a meleca só. Então, mas aí a farinha parece que tá saindo do abacate. Amor, eu tô seguindo a regra da moça, entendeu? Não, tudo bem, tudo bem. Porque se eu não faço do jeito que ela fez, aí dá errado, aí a culpa é de quem? Agora, ó, pronto, última parte, rosca. Rosca. A rosca é pra trazer a crocância, é isso. A rosca é a crocância, a rosca é a mais importante. Olha, tá ficando bonito, né? Não tá? Pronto. Vai, Rosão, corre, corre, corre. Amor, pera, vai ficar quente, o óleo vai esfriar. Ah, pera, eu tô com medo, pera. Cuidado pra mim, um, três, dois, foi. É, você tá soltando uma bomba, amorzão, é só um abacate. Eu fiquei com medo, porque o abacate tem tipo água, né? É só um abacate recheado com mussarela de búfala. Eu achei que o óleo ia blá, amor. Ele não vai explodir na sua cara. Amor, você tem camiseta, não ia ser bom isso, não? Tá, tá bom. Olha lá, é agora, hein? Olha só isso, que sexy. Olha lá. Eita, Giovanni. Gente, essa é realmente a receita mais estranha que eu já fiz na minha vida. Mano, mas eu vou falar pra você, não fala com a cara de cetezão. Não, eu acho que depois quando ele ficar douradinho, amor, aí você abre ele, aí o queijo, ele escorre, aí você vai falar assim... Mas vai chegar nesse nível? Eu acho que não, porque o abacate derrete. Uma coisa na vida é você mirar. Aí depois você tenta conquistar, tá bem? Tá acontecendo, a mágica está acontecendo. Yeah. Enquanto isso, vejam a árvore indo descendo. Não. Tirei o excesso na pingatura. Tá. Acho que tá parecendo um ovo de Páscoa, velho. Ó. Mano, é, tá com a cara legal, assim, de uma milanesa que ficou boa, assim. Não é? Primeiro de tudo, tá crocante. É, você fez bem feita a milanesa. A milanesa foi bem feita. Aqui deu uma abridinha, o que é infeliz, mas eu acho que é tudo sobre o encaixe perfeito do próprio abacate, né? Porque a gente quer saber a parte do recheio, não é mesmo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, o recheio parece que tava na geladeira ainda. Enfim, mistura tudo aí pra ver. Gente, é incrível, porque... Eu fiz certo! Nossa, não derreteu nada. É. Gente, eu acho que por imersão ali e tal, que nananã, não sei o que aconteceu, porque a gente fez igual o que a moça fez, Norma. Mas mistura tudo pra gente ver se é misturado. Eu vou misturar, claro que eu vou misturar, porque a gente quer saber o gosto no final. É. Depois que você mastiga, fica tudo igual, entendeu? É. Esquisito. Não conectou. Nossa, nem se tivesse... Você acha que eles não nasceram pra ficar junto? Não, nem se tivesse dado certo e derretido, gente. Essa mistura, ó... Nada a ver. Não tem um saio. Só que foi ideia de hirico. Foi ideia de mãe energúmena. Essa receita, ó... É. Tá desaprovada. E aí, ó... Tchau, tchau.